E o Thiago toda semana, você sempre fala de mim, né, velho? Você sempre começa, é, o Thiago não zera jogos, o Thiago não sei o que, vai, o que você vai falar agora? Continue aí. Eu vou falar do, do, do Cirilo, da Chiquititas, Cirilo do Carrossel. Cirilo do Carrossel, vamos ver o que tem a ver comigo. É, o Cirilo. Você tá mal de cirilagem aí, velho. Não, você que tá muito exaltado, cara, calma. Pega leve na malandragem. Sem manja dos Paranauê, velho. Tá, vamos lá. O que era mesmo? Do, do Thiago que faz uma matéria do Mobile, era isso? É, do Mobile, agora é a hora do Thiago fazer uma matéria do Mobile, super legal, todo mundo gosta. Você não tá tão animado, cara, fala mais animado aí. Todo mundo gosta, e hoje o Mobile é meio esquisito, cara. Cara, hoje é esquisito mesmo, é um jogo que eu achei, tipo, super legal. Eu achei super legal, daí eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, galera, dá uma olhada nesse jogo. Tinha certeza que minha mãe ia adorar o jogo, ela olhou e falou, é, joguei em estranho, e largou. Não, meu pai gostou. Meu pai gostou, eu não sei se ele gostou ou se ele jogou pra me agradar, porque minha mãe não gostou mesmo, eu fiquei meio sentindo. Não, eu achei legal também, eu mostrei como se chama, Voro? Voro, ou, é, acho que é por aí. E esse aqui é o Voro, haha, não sei se é bem assim que pronuncia Voro, mas esse é um jogo que eu vou mostrar pra vocês, que ele é bem estranho, mas é bem divertido, cara. Vamos dar uma olhada, vamos começar aqui no primeiro level. Você já olha de cara vários polígonos, fala, poxa, cara, quantos polígonos? E aqui em cima, tá vendo esses... Só você, fala polígonos, cara. Você fala o que, Arthur? Tem um monte de formas geométricas. Polígonos. E se você olha aqui em cima, tem um monte de... Um monte de quadradinho verde, tá vendo os quadradinhos verdes? Isso quer dizer que os quadradinhos verdes são a quantidade de movimentos errados que você pode ter. Como assim movimentos errados? Qual o seu objetivo no jogo? Juntar as cores entre elas, formando mais do que quatro combinações de cores da mesma cor, juntando mais de quatro peças. E quando você junta mais de quatro peças, elas simplesmente desaparecem. Então, dá uma olhada. E eu vou pegar essa cor que tá aqui embaixo, e vou tentar... Esse rosa. Tira o dedo da frente. Esse rosa. E vou conseguir juntar ele com todos os outros rosas da fase. Então, beleza. Peguei. Tá vendo que ele vai se moldando junto com as outras peças? Tá vendo? Então, ó. Liguei os rosas. Soltou? Desapareceu o rosa. Meu objetivo é acabar com todas as cores. Então, beleza. Vou pegar esse azul aqui em cima. Colocar aqui, ó. Você quer acabar com as cores? Tem que acabar com as cores, cara. Me deixa em paz que eu vou acabar com as cores. Então, vou pegar mais esse aqui, ó. Ó, tem que estar ligado se esse aqui tá relando ou não. Não sei se tá relando, então vou fazer outra cor. Beleza. Juntou aqui. Só... Pô, Thiago. Esse jogo é mó fácil, cara. Dá um clique aqui. Dá um clique aqui. Passei de fase. Parabéns. Então, beleza. Agora vamos colocar uns levels mais avançados, cara. Deixa eu voltar aqui. Return de game. Return de game nada, velho. Kit game. Levels mais avançados. Vamos lá pro level 21 agora. Que negócio começa a ficar louco. Começa a ficar intenso. Então, você pega aqui o amarelinho, o pans, sumiu com o amarelo. Então, ó. Agora, eu imagino que eu não consigo fazer mais nenhuma jogada que eu consiga matar tudo. A não ser essa branca aqui. Então, beleza. Consegui matar o amarelo e o branco. Agora vamos fazer com o marrom. E agora o negócio começa a complicar. Eu vou ter que começar a fazer concessões aqui dentro. Vou ter que começar a matar de peças por peças. Pra tentar... Tentar ganhar o máximo possível. Então, vamos ver. Aí, você viu que eu errei e voltou uma branca. Como eu não consegui matar tudo, uma branca voltou. Então, eu tenho que conseguir fazer de um jeito que eu pegue o máximo de peças possíveis. Aí, o azul eu fui muito bem nessa. E eu consegui matar todos os azuis de uma vez. Aqui eu boiei bastante e não matei as cores. Então, esse é um jogo muito divertido. Que você pode passar várias horas jogando. Ele é de graça pros iOS. E não tem nas plataformas Android. Que triste, né, Arthur? Triste. Triste demais. Mas é um jogo que você pode passar várias horas na fila do banco se divertindo. Porque ele é realmente muito divertido, cara. Recomendo pra todos vocês. Que ficam em vários momentos sem fazer nada durante o dia a dia. Então, beleza. Voro... Só deixa eu terminar essa fase, cara. É uma questão de honra. Voro, cara! Pra vocês, aqui no Game Over. Muito legal, muito divertido. Recomendo bastante. A gente não pensou nada legal no Inscreva-se da semana. Então, eu vou ficar dando os Hadouken pra vocês aqui. Hadouken! 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 Vou dar um Shoryuken. Shoryuken! Sabe esse aqui, Arthur? Qual que é esse, ó? Hachachachoguen! 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 Se inscreve aí, pra eu não ficar sem graça, dando... Hadouken! Esse aqui é do Mortal Kombat ainda, cara. Nem dá pra dar Hadouken no Mortal Kombat. E esses botão estão tudo na ordem errada. Como eu vou dar um Hadouken aqui? Hadouken! Que droga! Hachachachoguen! Chega! Chega! Shoryuken! Cholera do dragão! Câmera! Não vira! Tô sem graça, já? Eu? Jamais! E se a câmera tiver em você? Hadouken! Não vira! Fala aí, pra galera! Galera! Se inscreve aí! Que o bagulho é louco Eu já dei os Hadouk no número do combate Você consegue? Eu consigo Essa luz tá louca, velho Faz um monte de triângulo na câmera Deixa uma foto